Aqui no baile da bacia, novinha joga na cara Se ela olhar pro magrinho, com cara de tarara Pode encostar nela, porque ela quer esfregada Vem no esfrega, esfrega, vem no esfrega, esfrega Esfrega, 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 esfregando vai Esfrega, 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 esfregando vai Aqui, aqui na bacia, aqui na bacia Encaxando, encaxando, encaxando Esse é o meu aquecimento que deixa o palho embrassado Esse é o meu aquecimento que deixa o palho embrassado Esfrega, 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 esfrega no line Aqui no baile da bacia novinha joga na cara Esfrega, 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 esfrega no line Aqui no baile da bacia novinha joga na cara Esfrega, esfrega, esfrega na esperada Esfrega, esfrega, esfrega na esperada Esfrega, 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 esfrega na esperada Tô caçando, tô caçando, tô caçando, tô caçando, tô caçando, tô caçando, tô caçando Esse é o meu aquecimento que deixa o baile abraçado Esfrega, 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 esfrega no vai Aqui no baile da bacia, a novinha joga na cara Esfrega, 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 não vai Aqui no baile da bacia, novinha joga na cara Esfrega, esfrega, esfrega na esperada Esfrega, esfrega, esfrega na esperada Esfrega, 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 esfrega na esperada Eu caçando, eu caçando, eu caçando, eu caçando, eu caçando Tchau, tchau.